A Playboy pode contar agora no seu histórico de capas com uma top model mundialmente conhecida. Letícia Birkoyer, que já foi Angel da Victoria's Secrets e recentemente apresentou o Menina Fantástica, para de fotografar para as grifes e tira a roupa para a nossa sorte. E isso a gente vai descobrir, vai acompanhar todos os detalhes da edição de dezembro aqui na coletiva de imprensa. Estou aqui com ela, estrela da edição de dezembro, Letícia Birkoyer. E aí Letícia, como é essa a grande estrela da edição de dezembro da Playboy? Olha, estou muito feliz, muito lisonjeada de ter sido escolhida para ser essa capa maravilhosa do mês de dezembro, né? Que é uma das principais capas do ano. E, enfim, estou muito feliz com as fotos, com o resultado. Estou assim, nossa, radiante. Nunca pensei que eu fosse assim, gostar tanto. E achei a capa linda também, com o olhar, o rosto e dentro as fotos. Já dei uma olhadinha, as fotos estão assim... Ah, na minha opinião, estão lindas. Agora, eu espero também que o público goste, né? Na carreira de modelo, você acaba fotografando e muitas vezes faz uma foto sensual e outra. Mas nua nunca, né? Você faz uma foto com roupas, às vezes sensual, mas nua nunca. Como foi essa experiência, ficar nua? Olha, foi uma decisão que demorou um tempo para tomar, sabe? Para decidir, enfim, foram muitas conversas, muitas reuniões, na escolha do fotógrafo. Tinha que ser uma pessoa que a revista quisesse, um fotógrafo também que tivesse a linguagem da revista. E também que eu me sentisse à vontade, que fosse um amigo, que eu já tivesse trabalhado. Porque eu acho isso muito importante. Porque eu não conheço o meu corpo nua, assim. Nunca fotografei a primeira vez. Então, eu precisava de um fotógrafo também que conhecesse a Letícia sem roupa, assim. No caso, que já tivesse me fotografado para fotos sensuais de biquíni, por exemplo. Então, que soubesse, por exemplo, os melhores ângulos do corpo e tal. É difícil você fotografar com um fotógrafo que nunca trabalhou com você. É muito difícil, é bem mais difícil. Então, eu acho que a escolha do Greg foi uma escolha em conjunto com a Playboy. E foi uma decisão muito acertada. Ele tem um olhar, apesar de ser um fotógrafo de moda, ele consegue ver a mulher sensual. Ele consegue dar aquela sensualidade, né? Deixar a mulher, assim, sensual, bonita, ao mesmo tempo elegante, né? Então, foi muito bacana. E, olha, eu gostei do resultado. Estou muito, muito, muito feliz. E, enfim, estou, assim, louca para ver na banca já a revista. Amanhã já está chegando. E o momento mais difícil, assim, do ensaio foi ficar lá na água gelada da cachoeira? Olha, acho que foi chegar até a cachoeira. Fazer algumas fotos que eu tive que colocar um pano para não deslizar, né? Porque, realmente, era puro limo, gente. Não sabia nem como é que eu ia fazer a foto ali embaixo daquela água. Mas acho que a experiência como modelo, que a gente tem que enfrentar frio, posar de biquíni na neve, né? Usar casaco de pele no verão, quando está a 50 graus lá fora. Tudo isso dá, eu acho, uma responsabilidade. Aquilo é um trabalho. Então, tem que ser feito. Então, não importa se está frio. Vai doer um pouquinho, você está ali na água gelada tremendo, sai, se aquece, volta. A água estava muito fria também, essa foi uma outra coisa que a gente tinha que cuidar, porque depois a pele começa a ficar roxa, se você ficar muito tempo na água gelada. Então, eu tinha que sair, aquecer um pouquinho, porque senão também não dava para ficar fazendo retoque da boca de tudo, que está tudo, né? A pele, que nem aquela coisa enrugada, né? Então, foi bem bacana e foi super bom. Fiquei super à vontade. Não tinha ninguém lá, né? A gente pegou a pousada lá e fechou só para o pessoal da equipe. Então, eu me senti super à vontade. Foi uma coisa meio assim, Brooke Shields em Lagoa Azul. Eu vi também no Twitter, porque você tem postado o quê? Uma semana atrás, você vem postando todos os dias uma foto dos bastidores. Você postou a foto de um sapo. Você não tem medo de bicho? Olha, eu nem cheguei perto desse sapo, na verdade. Mas eu achei tão engraçado que a única pessoa que estava assistindo o ensaio, a única que pudesse falar era um sapo que estava ali, porque não tinha mais ninguém, o pessoal da equipe, lógico. Eu achei bonitinho o sapo, eu fotografei de longe e aí postei. Falei, ah, olha quem que estava aqui assistindo o ensaio o tempo todo. É isso aí, Letícia Birkoyer, simpática, linda, estrela da edição de dezembro. Vamos comprar muita Playboy, Letícia. Vou pedir para que você dê um alô para os leitores do RQA. O microfone é seu. Obrigada. Olá, leitores do RQA. A gente está aqui, hoje é o lançamento da revista, é o coletivo de imprensa. E logo, logo amanhã a revista está chegando nas bancas. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que o ensaio está muito bonito. Foi uma das fotos mais lindas que eu já fiz na minha vida. Queria deixar um beijão para vocês e até breve. Vocês viram aí o recadinho da Letícia Birkoyer para o RQA. E, bom, vou levar presente para vocês. Mandem ver nas postagens aqui o CD com as fotos de divulgação, making of. São três CDs, então serão três sorteados. E eu vou terminar a matéria deixando o making of da edição de dezembro com Letícia Birkoyer. E, bom, vou, vou, even brighter than the moon, moon, moon. É sempre been inside of you, you, you. E, bom, vou, even brighter than the moon, moon, moon. É sempre been inside of you, you, you. E, bom, vou, even brighter than the moon, moon. E, bom, vou, even brighter than the moon, moon, moon. E, bom, vou, even brighter than the moon, moon, moon.